Comando do local Arrumamos a vantagem Elevante, caçador pronto para despacho Ajustando Sentinela pronta para despacho Fumigado Inimigo morto Levante Trocando Trocando Unidade canina na espera Unidade canina na sua aula Enfim 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 No Enfim 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 Ameaça neutralizada. Levante o caçador em espera. Aviso, seu equipamento foi destruído. Uma sentinela pronta para despacho. Levante o caçador despachado. Aremento por aqui. Aumento para est L стр아beto. Aumento para est A castle que o enriqueceu a Akash. Aumento para est Apenas uma explosão e as armas. Aumento para est Apenas uma explosão e as armas. Aumento para est Apenas uma explosão. Explosivos! 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 Franco acirador eliminado! Explosivos! Explosivos! Configura ele! Inimigos destruíram o equipamento Achei um dos baus. Pode confirmar. Tem perto. Eliminados. Para baixo. Atena o único. Achei. 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 Atirador abatido. Inimigo morto. Inimigos destruíram nossa sentinela. Atirador abatido. Inimigo. Inimigo morto. Francotirador eliminado. Não, não, não. Inimigos destruíram seu equipamento. Perdi ele. Menos um. Vem pé! Vem baixo, confirmada. Eliminado, por favor. Vem baixo. Vem baixo! Vem baixo! Vem baixo! Volta! O que é isso? O que é isso? O que é isso?